Nós vamos passar para o Ministério da Palavra e eu quero convidar você a abrir por gentileza a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 3 e 4 Gálatas, capítulo 1, versos 3 e 4, esse texto vai ser o nosso ponto de partida e o texto sagrado diz assim que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai meu Deus, nós oramos e pedimos que haja não apenas orientação divina mas a condução do alto, a aplicação do teu Espírito te pedimos ó Deus que mais do que um protocolo de reunião e de culto possamos de fato não só meditar, ponderar no que a tua palavra diz mas abertos, receptivos a ela sermos orientados, educados, corrigidos, estimulados pela tua palavra que ela cumpra o teu propósito no íntimo de cada um de nós nós oramos em nome de Jesus, amém bom, o apóstolo Paulo logo nessa introdução nas palavras iniciais de saudação ele não apenas deseja a graça e a paz da parte de Deus o Pai e de Jesus mas quando menciona Jesus ele diz o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados nós sabemos que o sacrifício de Cristo a entrega que ele faz de si mesmo tem um motivo resolver o problema do pecado mas o texto nos mostra que ele não parou na questão dos pecados o texto continua e diz assim para nos livrar desse mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai a expressão aqui traduzida livrar na nova Almeida atualizada ela aparece na Almeida atualizada como desarraigar o que significa arrancar desde as raízes mas a palavra em si significa arrancar e tirar ela também era usada para falar de libertar de livrar alguém então a tradução livrar ela também cabe muito bem mas essa ideia de desarraigar que significa tirar desde as raízes me chama atenção porque o plano e o propósito de Deus além de lidar com a questão do pecado é nos levar a um lugar onde nossas raízes não estejam nesse mundo em Isaías no capítulo 53 que é uma profecia messiânica é um texto que fala a respeito de Jesus diz que ele foi subindo como raiz de uma terra seca e eu acho muito interessante a aplicação dessa terminologia raiz de uma terra seca qual o propósito e a função da raiz para a planta? extrair da terra os nutrientes necessários mas quando falamos de uma terra seca ela não tem muito a oferecer e quando a Bíblia fala de Jesus numa raiz como uma raiz em terra seca significa que os seus recursos não vinham de baixo suas verdadeiras raízes estavam em Deus e essa é a forma e a maneira como eu e você devemos viver quando o apóstolo Paulo diz posso todas as coisas naquele que me fortalece ele está falando basicamente disso quando ele diz posso todas as coisas não está falando de posso no sentido de poder de realização ele está falando de eu aguento, eu suporto porque você olha os versículos anteriores e diz eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto na escassez como na abundância por que Paulo? como que você consegue? porque minhas raízes não estão nesse mundo não estão nas circunstâncias que eu enfrento minhas raízes estão naquele que me fortalece e ele que me fortalece é que me dá esse poder e capacidade então quando eu olho para esse elemento específico algo que realmente gera preocupação no meu coração preocupação no sentido pastoral de poder oferecer orientação prática é que a gente entenda que Jesus não veio tratar somente com a questão do pecado mas aquilo que a gente pode falar os seus derivados, seus correlacionados o que envolve um ambiente pecaminoso que a Bíblia chama de mundo quando a Bíblia fala do mundo não está falando de um lugar geográfico está falando de um sistema está falando de um sistema que tem suas estruturas, seus valores e em João no capítulo 17 na oração sacerdotal orando não só pelos seus discípulos diretos imediatos da época mas também por cada um de nós nós vemos Jesus dizendo o seguinte eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo Jesus não estava dizendo que eles não estavam mas ele diz que eles não pertenciam tanto que no verso 15 ele diz não peço que os tires do mundo mas que os guardes do mal ou seja, o mundo não é o lugar que eu e você deixamos geograficamente falando mas é um lugar que mesmo estando nós não pertencemos no verso 16 ele repete eles não são do mundo como eu também não sou honestamente, quando eu era garoto me parece que falava muito mais na igreja, nos púlpitos sobre a questão do mundo do que a gente ouve falar hoje em dia e nós precisamos olhar para as advertências que a palavra de Deus nos faz nós fomos claramente desarraigados desse mundo no sentido de pertencer mas não tirados porque precisamos não apenas conviver aqui mas precisamos fazer diferença Jesus disse nós somos a luz do mundo que nós somos sal da terra então a ideia de tirar não pode ser a perspectiva geográfica a igreja já trabalhou nesse formato que é um dos extremos no passado então criando mosteiros monastérios onde vamos nos refugiar vamos surgir desse sistema vamos criar nossa própria bolha e esse não é o plano e o propósito de Deus porque a retirada do mundo não é geográfica senão nós não podemos ser luz e não podemos ser sal no entanto muita gente em nome de não podemos sair porque temos que influenciar trocam o seu lugar de influência de influenciadores por influenciados e começa a se moldar a um sistema no qual eu e você não podemos de forma alguma nos ajustar em Romanos no capítulo 12 a Bíblia diz que eu e você precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente interessante que essa declaração ela é feita logo depois de dizer não vivam conforme os padrões desse mundo outra tradução diz não vos conformeis desconformar não é apenas aceitar é tomar forma é tomar o molde então nós nem podemos nos ajustar a esse sistema e nem podemos abandonar o lugar geográfico nós precisamos estar sem ser do mundo exercer influência sem ser influenciado isso vai requerer de nós a capacidade de um certo equilíbrio de um lado nós temos crentes que parece que vive só com a cabeça no céu e totalmente sem os pés na terra de outro lado nós temos os crentes que estão com os pés no chão mas parece que não tem a cabeça nos céus eu acredito que o equilíbrio é a gente conseguir ter as duas coisas e o tema da minha mensagem hoje é um tanto inusual o tema da minha mensagem hoje é cabeça no céu e pés no chão eu quero que a gente possa conseguir equilibrar essas herdades no evangelho de joão no capítulo 15 no versículo 9 aliás joão está entre os que mais toca nesse assunto do mundo nós percebemos algumas declarações feitas por jesus e ele vai fazer a seguinte declaração em 1 João 5 perdão 1 João 5 19 a bíblia diz que o mundo jaz no maligno existe uma estrutura toda um sistema valores regras tudo aquilo que conduz esse sistema que a bíblia diz jaz no maligno ele é chamado de o príncipe desse mundo ele controla esse mundo por outro lado nós temos declarações na palavra de deus nas próprias escrituras que nos dão também o contraponto na oração sacerdotal de jesus eu sei alguns dos reciclos de joão 17 mas em joão 17 9 jesus diz é por eles que o peço não peço pelo mundo mas por aqueles que me deixam porque são teus evidentemente jesus está fazendo a distinção entre os que lhe foram confiados e os que estão no mundo e ainda não experimentaram esse resgate e a intervenção de novo a ideia não é meramente um lugar ou um ambiente mas estar ou não dentro de uma estrutura que tem o seu próprio governo que tem suas leis que tem os seus valores ao olhar para as declarações da palavra de deus a gente percebe que é inevitável conviver com realidades do mundo o que a gente não pode é permitir que a realidade do mundo invada o nosso ambiente e os nossos valores então por exemplo alguém fez uma distinção para que o barco tenha a sua funcionalidade ele precisa estar na água mas se a água estiver dentro do barco o barco vai ser comprometido então o barco está na água está tudo bem mas quando você começa a ter água dentro do barco ele perdeu completamente o seu propósito e ele vai sucumbir quando nós falamos dos cristãos os cristãos precisam estar no mundo mas o mundo não pode estar na gente dá para entender a diferença? então eu quero em primeiro lugar abordar um pouco o elemento de ensino bíblico sobre a questão do mundo o apóstolo Paulo ele faz uma uma declaração e um chamado aos cristãos que a gente precisa levar em conta escrevendo aos coríntios ele diz no capítulo 5 de 1 Coríntios verso 9 na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros no verso seguinte o 10 ele diz refiram-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo aos avarentos ladrões ou idólatras pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo verso 11 mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que dizendo-se irmão for devasso avarento idólatra maldizente bêbado ou ladrão nem mesmo comam com alguém assim basicamente o que ele está dizendo é impossível a gente não ter contato com pecadores ele diz nós estamos no mundo e vamos lidar com gente que é governada por esses padrões é por isso que nós temos que ser luz e sal para eles mas gente que alega ter saído de lá está no nosso meio mas o mundo veio com eles Paulo diz abra o seu olho preste atenção porque isso é problema então quando falamos a respeito da questão do mundo nós precisamos olhar para a definição bíblica do que é Tiago usa uma expressão para falar do que é a verdadeira religião que eu e você abraçamos em Tiago no capítulo 1 no verso 26 e 27 vou ler primeiro o 26 ele diz se alguém supõe ser religioso mas não refreia a sua língua se está enganando a si mesmo a sua religião é vã ele está falando de gente que supõe ser religioso mas tem a religião vã não é funcional não está levando ele para o lugar que deveria verso seguinte o 27 a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai visitar os órfãos o sistema o sistema contamina é possível que a gente permaneça sem sair dele mas a gente não pode se deixar ser alterado maculado ou contaminado por ele porque em Tiago no capítulo 4 e no verso 4 a Bíblia nos mostra que a relação com Deus é incompatível com a do mundo e vice-versa Tiago diz gente infiel essa palavra traduzida de gente infiel em outras traduções só infiéis mas na maioria das versões você lê a tradução ipsis literis adulteros porque a palavra utilizada no original grego é moixos é aquele que é infiel no relacionamento conjugal e diz vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus aquele pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus ou vocês pensam que é em vão que a escritura diz é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós então quando a bíblia fala de ciúme do espírito santo eu e você precisamos entender que o ciúme normalmente está relacionado ao que? a relação entre o homem e a mulher e a bíblia apresenta essa alegoria de Cristo como noivo a igreja como a noiva o espírito santo é o responsável por garantir que a igreja tenha olhos somente para Jesus e para o noivo mas quando o mundo é introduzido na história ele está colocando uma figura que nós podemos considerar de a ponta terceira ponta de um triângulo amoroso ou seja a igreja ou cristão que tirou os olhos de Jesus e começou a flertar com o mundo está gerando ciúmes no espírito santo porque são incompatíveis ou você vai estar amigo de Deus inimigo do mundo ou amigo do mundo inimigo de Deus não tem conversa quando a gente repassa essa questão da doutrina isso precisa nos fazer reavaliar algumas coisas o apóstolo João diz em 1º de João no capítulo 2 e nos versos 15 a 17 não amem o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo os desejos da carne os desejos dos olhos a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo ora o mundo passa bem com os seus desejos mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre quando a palavra de Deus está falando sobre amor ela está falando sobre vínculo de forma alguma né a gente está falando que você não vai ter uma vida prática passando por esse mundo convivendo lidando com questões relacionadas né ao mundo porque a própria oração de Jesus foi não os tires daqui aí você vamos viver vamos conviver vamos interagir né aliás em 1º Coríntios no capítulo 7 no verso 31 a Bíblia diz os que se utilizam desse mundo sejam como se não fizessem uso dele porque a aparência desse mundo passa né então Paulo vai dizer no verso 30 os que choram como se não chorassem os que se alegram como se não se alegrassem os que compram como se nada possuíssem então nós vamos ter circunstâncias no mundo que nos fazem rir e chorar mas ele diz a gente não se prende a isso os que compram não imagine que você tem propriedade permanente aqui porque esse mundo passa e você está de passagem os que se utilizam como se dele não utilizasse ele não está negando o elemento prático daqui a pouco nós vamos fazer a distinção entre né cabeça no céu e pé no chão mas as duas coisas vão sendo apresentadas mas ele vai regulando o como o coração deveria funcionar na segunda carta de Paulo a Timóteo nós vemos um comentário de alguém que era um dos seus cooperadores um dos seus obreiros e se perdeu nessa advertência advertência bíblica que é repetida é recorrente não ame o mundo não se deixe atrair não estabeleça amizade não se deixa não se deixe enganar o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4.10 porque Demas amando esse mundo abandonou-me e foi para a Tessalônica né amando esse mundo quem era Demas? se você olhar Colossenses capítulo 4 verso 14 Demas ele está citado ele está citado junto com Lucas como um dos cooperadores de Paulo em Filemon no capítulo 24 não só Demas está relacionado juntamente com Lucas entre os colaboradores mas também com Marcos com Aristarco então era um dos cooperadores de Paulo mas ele disse perdeu passou a ser atraído seduzido por um sistema pelos seus valores e que embora não seja o pecado em si é governado por essa maneira de pensar é o que nós podemos classificar de um sistema pecaminoso Evangelho de Marcos no capítulo 4 na parábola do semeador onde Jesus diz que uma das sementes caiu entre espinhos ele vai definir que na interpretação dos espinhos ele fala os cuidados do mundo gente que se envolve demais com essas preocupações que valoriza demais essa estrutura e o sistema não percebe que isso vai concorrer com a ação da palavra de Deus na vida dele então eu comecei dando toda essa volta tentando resumir aqui a chamada questão ou a doutrina bíblica sobre o mundo para que a gente consiga entender qual é a maneira correta e equilibrada de lidarmos porque se a oração de Jesus é que a gente não saia daqui tão depressa mas que a gente esteja sem pertencer como de fato nós podemos lidar com isso então agora eu quero em segundo lugar destacar o elemento cabeça no céu o que é o elemento ou o fator cabeça no céu Colossenses no capítulo 3 no verso 1 1 e 2 o apóstolo Paulo diz portanto se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado a direita de Deus pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra quando ele diz pensem a ideia do pensar é por isso que eu li o verso primeiro está relacionado com o buscar porque se você ler só Colossenses 3 2 sem todo esse contexto bíblico que nós vamos apresentar pode ser ou parecer para alguns que a Bíblia está dizendo olha só preocupa com o que é celestial ignora o resto não pense em nada aqui na terra mas essa ideia de pensar daquilo que ocupa o seu pensamento que toma e ganha espaço terreno naquilo que você pensa no que você sente no que você projeta está relacionado diretamente com o verbo buscar eu e você devemos ser orientados por aquilo que é do alto por aquilo que é celestial no verso 3 ele diz porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus eu acho interessante como a Bíblia concorda desde as suas afirmações explícitas até aquelas que vem de forma implícita figurada por exemplo no antigo testamento Deus por meio de Moisés promove o conceito de uma casa no livro de Hebreus nós vamos perceber que há toda uma simbologia por trás da casa edificada e que isso figura a verdadeira casa que espiritualmente Deus está edificando quando Deus dá orientações a Moisés sobre o tipo de material a planta o desenho como será feito entre outras coisas ele pede que sejam trazidos os melhores artesãs os camaradas mais habilidosos nas artes manuais de confecção do uso desde a aplicação de joias de costura mas Deus fala de dois que eram os principais na nação Bezalel e Aoliab mas não bastar serem os melhores Deus diz eu vou enchê-los do meu espírito eu vou enchê-los de sabedoria e habilidade para que eles possam executar o projeto basicamente eu fico tentando imaginar perspectiva humana não o plano espiritual o que era aquelas confecções a tenda tinha quatro coberturas diferentes todas elas confeccionadas não só com o melhor da arte humana mas de algo sobrenaturalmente capacitado eu fico tentando imaginar na perspectiva de artesanato de uma obra confeccionada com as mãos qual era a beleza daquilo mas sabe o que é curioso o tabernáculo era móvel ele se estabelecia por onde eles iam passando ou seja toda aquela beleza ela estava nas paredes de cima porque não estavam presas no chão mas principalmente na cobertura agora o chão Deus nunca mandou fazer nada a tenda era estabelecida onde passava então se você entrasse na casa de Deus olhando para baixo não tinha beleza nenhuma se você quisesse encontrar beleza teria que olhar para cima eu acho que a mensagem está sendo dada desde o início Deus está dizendo não procure nada que enche os seus olhos aqui na terra deixe os céus fazer isso por você encher o seu coração em 1 Coríntios 15,9 o apóstolo Paulo disse é só para essa vida que nós esperamos em Cristo nós somos de todos os homens os mais dignos de laxa ele não está dizendo que nós não vamos esperar para essa vida ele não está dizendo que nós não podemos ter bênçãos ações intervenções de Deus e viver algo especial aqui mas ele está dizendo se for só isso deu ruim e deu ruim para valer porque a nossa grande expectativa diz respeito a algo maior vindouro celestial é por isso que em Filipenses 3,20 e 21 ele vai dizer nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o salvador o qual é de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória evidentemente essa não é a nossa pátria esse não é o nosso lar não é o nosso lugar permanente aliás a linguagem bíblica é que eu e você estamos aqui de passagem assim como no antigo testamento Deus fez com que os patriarcas peregrinassem a bíblia mostra que essa figura essa alegoria é aplicada a mim a você na jornada cristã 1 Pedro 2,11 amados amados peço a vocês como a peregrinos e forasteiros que são que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma tendo conduta exemplar no meio dos gentios para que quando eles os acusarem de malfeitores observando as boas obras que vocês praticam glorifiquem a Deus no dia da visitação está dizendo se você lembrar que é peregrino forasteiro que você está aqui de passagem só em trânsito mas que esse não é o seu lugar você não vai se deixar seduzir por essas propostas isso fará com que você tenha uma vida exemplar que chama a atenção do ímpio vai te permitir ser luz no mundo glorificar Deus com a sua conduta mas a ideia de que eu e você não pertencemos a esse sistema estamos aqui de passagem tem que ser cultivado no coração de cada um de nós no entanto isso não pode ser usado como também muitos ao longo da história da igreja tem feito para que a gente se desconecte desse aspecto útil que Deus espera de nós no mundo que é ser luz e é ser sal então nós não estamos falando de fugir porque como eu disse desde o início a oração de Jesus é não os tire daqui tipo eu preciso de vocês nessa passagem para chacoalhar o sistema para quebrar as estruturas para chamar a atenção das pessoas para promover e estabelecer o reino eu preciso de vocês aqui dizendo venha o teu reino seja feita a tua vontade ou seja nós estabelecemos uma outra dimensão de reino de governo com suas leis com seus valores por onde passamos mas não estamos presos aqui não estaremos aqui para sempre a bíblia diz nada trouxemos para esse mundo e também nada daqui podemos levar quando partirmos e é só uma questão de tempo todo o nosso tesouro ele será o que? apocalipse capítulo 14 verso 3 diz bem-aventurados aqueles que agora morrem no senhor para que descansem das suas obras pois suas obras os acompanham única coisa que eu e você levaremos dessa vida nossas obras o que fizemos para Deus e isso será de fato parte da nossa recompensa e galardão eterno então é lógico que é inteligente aproveitar o tempo de passados nessa terra ser frutífero ser bênção tocar a vida de pessoas cumprir o plano e o propósito de Deus nós não estamos falando de cristãos que reduzem o cristianismo a um simplismo absurdo e entra num padrão de mediocridade e não querem fazer diferença mas mesmo fazendo diferença eu vejo muitos estão pregando não, nós estamos aqui para fazer diferença e isso virou uma desculpa para mais se misturar do que fazer diferença então nós vamos ter que saber adequar isso e quando falamos de espiritualidade o coração a mente precisa estar nos céus buscando a Deus mas quando falamos de pragmatismo cristão os pés precisam estar na terra quando eu comecei a falar mais sobre o assunto do cuidado do corpo que eu estou pregando bastante esse ano desde que lancei o livro sobre o assunto eu tenho compartilhado com as pessoas a história da minha própria correção e Deus precisou começar tratando comigo a partir daquilo que eu chamo de espiritualidade exagerada em João no capítulo 3 no verso 6 Jesus diz para Nicodemos o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito ele não diz que você é um ou outro ele mostrou que você é tanto um quanto o outro entramos nesse mundo de um corpo de carne mas quando fomos regenerados nosso espírito foi recriado toda a relação com Deus se dá no plano espiritual em João 4 24 Jesus diz Deus é espírito importa que os seus adoradores o adorem em espírito agora o que é espiritualização exagerada não estou dizendo que a gente não deva reconhecer que somos seres espirituais nem tampouco que a relação com Deus é no plano espiritual mas é quando em nome dessa realidade que é apenas uma parte não ela toda a gente abraça ela em detrimento das realidades naturais aí nós temos um problema isso é espiritualização exagerada contentado pelo diabo no deserto Jesus responde citando Deuteronômio 8 lá em Mateus 4 4 nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus de novo Jesus está dizendo você não é só corpo matéria a ser alimentada você também é um ser espiritual e esse seu ser espiritual precisa de alimento para subsistência como o natural precisa e o alimento espiritual é a palavra de Deus mas se você inverter a frase de Jesus ela continua igualmente verdadeira nem só da palavra de Deus viverá o homem mas também de pão porque o mesmo Jesus que fez a outra afirmação fez em qual contexto? depois de 40 dias de jejum a Bíblia diz que ele está com fome e fome ali eu sempre destaco é a fome literal acabaram-se as reservas de gordura o corpo vai entrar no modo de inanição consumo de tecido próprio e naturalmente falando já que Jesus está vivendo como homem se não comer não sobrevive ou seja nós não podemos negar a parte espiritual e não podemos em nome do espiritual negar o aspecto prático porque nós convivemos com esses dois mundos com essas duas dimensões na própria continuidade da tentação Jesus cita a Bíblia e o diabo diz bom, quer falar de Bíblia vamos falar de Bíblia e cita outra porção da Bíblia está lá registrado no Salmo 91 e a citação está ipsis literis igual está escrito lá o diabo diz para Jesus porque é que você não pula do pináculo do tempo que está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos de maneira que você não tropece com o seu pé em pedra você não vai ver Jesus dizer está escrito nada disso porque estava qual a resposta de Jesus? também está escrito isso nos mostra algo que a gente andou ensinando recentemente que a Bíblia é que explica a própria Bíblia então Jesus está dizendo alto o laço você pode ter citado uma porção de Bíblia mas a aplicação dela não condiz com o resto Jesus diz também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus e aqui o que é que Jesus está combatendo? uma espiritualidade ou espiritualização exagerada tem promessa de proteção de Deus na nossa vida por meio do ministério de assistência dos anjos? tem mas Jesus está dizendo você não vai tentar a Deus ou seja não é porque Deus ofereceu proteção que você não vai se proteger e deliberadamente pular do bináculo do templo em cima de um prédio da ponte ao viaduto tanto que em Deuteronômio 22.8 Deus diz você construiu uma casa com terraço um andar superior construa também um parapeito porque se alguém cair de lá Deus diz você é o culpado do sangue mas Deus o Senhor não guarda o seu povo quando eles estão na casa deles imagina Deus dizendo não quer dizer que vocês não tem que se guardar porque a gente precisa entender que cabe as duas coisas Salmo 127.1 se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela a Bíblia não está dizendo que porque Deus guarda a gente não põe sentinela a Bíblia está dizendo não é porque nós botamos sentinela que nós vamos deixar de confiar no que Deus faz porque não precisa ser um ou outro pode ser tanto um quanto o outro então há uma chance de você que veio pra cá e não só deixou o carro na rua até no estacionamento tenha agido no piloto automático qual é o piloto automático? o brasileiro que lida com isso não importa se o carro está com seguro em dia se ele é desapegado sempre que a gente estaciona e sai a maioria de nós faz a oração guarda assim só que eu brinco que o amém da oração é o apito do alarme você trancou o carro está errado de trancar? não está errado de orar? também não errado é achar que se faz um não pode fazer outro que cabe tanto um quanto o outro há um cristianismo que ele é tanto espiritual quanto prático quem está entendendo? 1 Timóteo 5.23 o apóstolo dá um conselho para o seu discípulo e Romanos 15.4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito está esse conselho ele diz não beba somente água beba também um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades no estômago Paulo tem um ministério de curas e milagres como poucos nesse momento de epístolo ele não está oferecendo oração não significa que ele não possa ter orado antes ou depois mas a solução prática oferecida não foi oração não no registro epístolo Paulo ensina sobre fé e oração como poucos a solução prática oferecida no epístolo não é ora a respeito disso Timóteo e não duvido que ele também possa ter em algum momento pessoalmente orientado Timóteo a orar mas a orientação era se você equilibrar com inteligência sua alimentação introduzir certos elementos terapêuticos que o próprio criador já botou no alimento problema resolvido ou seja não precisa espiritualizar tem questões que elas são simplesmente fáceis de resolver e quando eu comecei a falar um pouco mais desse assunto eu passei a citar o que eu ouvia muito do meu pai meu pai várias vezes cobrava eu e meus irmãos que a gente não exagerasse na espiritualização e ele estava João 11,39 quando Jesus vai ressuscitar Lázaro e ele dá a ordem tirai a pedra meu pai dizia o que só Deus pode fazer tipo ressuscitar morto eu lembro que ele falava não é nenhum morto qualquer porque não é quem acabou de morrer a bíblia diz estava quatro dias enterrado em decomposição cheirando mal meu pai dizia o que só Deus pode fazer confie nele de todo o coração porque não há limites para o que ele possa fazer mas meu pai dizia por que você acha que Jesus mandou os outros tirar a pedra porque aquilo que a gente pode fazer ele não faz questão de fazer no nosso lugar então ele diz a hora que eu ressuscitar o Lázaro ele tem que sair então tira vocês a pedra tipo faz a parte de vocês eu faço a minha e meu pai dizia o que só ele pode fazer confia nele de todo o coração o que você além de poder fazer ele já jogou a responsabilidade para você não jogue de volta para ele pés no chão aí eu fico olhando para alguns crentes não vou fazer seguro no carro porque eu confio em Deus eu confio em Deus eu só não confio nos automotoristas há elementos que vão simplificar a sua vida e eu acho que a gente não precisa olhar para eles como contraditórios outro dia alguém falou para mim eu falei olha seria bom que você estivesse organizando a sua vida principalmente estava começo da jornada pessoa já planejando ter filhos falei principalmente se organizar para ter um bom plano de saúde antes do do parto ele falou não eu estava lendo na Bíblia né que Asa não foi atendido por Deus porque procurou os médicos falei não, não, não não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que ele não recorreu ao Senhor porque confiou nos médicos o elemento é confiança eu falei Paulo se refere a Lucas e esse texto está lá se você estiver tomando nota Colossenses 4,14 ele se refere a Lucas como médico amado podia chamar de amigo amado de discípulo amado de cooperador ou obreiro amado mas quando ele chama médico ele está fazendo questão de dizer tenho na minha equipe de cooperadores um médico alguém que me ajuda com questões práticas ligadas à saúde então não existe algo na Bíblia que diz que porque nós queremos que Deus traz cura e saúde que a gente não possa fazer tudo aquilo que naturalmente está ao nosso dispor o problema é confiar Paulo também escreve a Timóteo e diz diga aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas ele não está dizendo que não pode ter recursos falei aliás se você aplicar a mesma lógica não pode ir no médico então você não podia ter dinheiro nenhum você tinha que desfazer de tudo o problema não é ter é confiar nisso a ponto de dizer para Deus não preciso de você falei não importa o quanto a gente tem a botou a sentinela nós vamos continuar confiando em Deus porque a sentinela pode falhar nós temos recursos eles estão aqui hoje amanhã pode não estar mais o que nós não podemos substituir é o elemento confiança mas a Bíblia não está dizendo que eu e você não podemos ter essa questão prática pragmática quem está entendendo então assim a gente precisa conseguir não abandonar a espiritualidade nem o pragmatismo porque eles não precisam ser divergentes excludentes nós podemos nos relacionar bem com eles e quando a gente fala a respeito dessas coisas parece que o crente ou ele vai viver no extremo só o natural sem sobrenatural ou ele quer viver só do sobrenatural sem natural mas a Bíblia mostra que você está relacionado diretamente com esses dois mundos e ambientes quando meus filhos ainda eram pequenos eu estou orando por eles orando pelo destino deles para discernir o que Deus quer o que Deus tem e o Espírito Santo falou ao meu coração e disse se organize desde já para que seus filhos possam viver o que eu tenho planejado para eles e o Senhor falou comigo não acho que todo mundo tem que fazer isso mas o direcionamento quanto orava pelos meus foi quando os dois chegarem tem os 18 anos mande eles passarem uma temporada estudando nos Estados Unidos se preparando para o ministério aperfeiçoando a língua global tendo uma experiência de amadurecimento fora de casa e o Senhor me disse comece a organizar pois eu estava em torno de 7 anos a lista de 4 cada um só iria quando fizesse os 18 eu lembro que na época eu comecei a fazer um fundo com muito sacrifício o que eu conseguia guardar para os dois por mês mas sim sacrifício era 80 reais aí eu ficava fazendo as contas mesmo juros sobre juros com tantos anos eu falei não vai dar mas de repente minha cabeça diz eu não preciso confiar só em mim mas ao mesmo tempo que eu estou obedecendo a Deus dizendo eu vou até onde dá eu estou mostrando o quão prática é a minha fé e que eu vou confiar nele para que faça o resto e quando chegou a hora de cada um deles ir evidentemente o fundo que eu tinha não era suficiente mas eu tinha obedecido a Deus eu tinha confiado eu tinha feito a minha parte e eu vi Deus fazer a parte dele essas coisas não precisam ser excludentes quem está entendendo? então às vezes nós vamos assim a extremos e não vivemos um cristianismo prático outro dia um falou não a Bíblia diz lá no Salmo 37 25 nunca vi o justo e desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão eu me recuso fazer e trabalhar com fundo e reserva eu falei interessante que para sustentar o seu povo Deus usa José no Egito para mandar o faraó fazer o fundo de reserva Deus os traria os conectaria de forma sobrenatural mas para que eles recebessem o que Deus sobrenaturalmente direcionou alguém teve que fazer um fundo prático de reserva então o que às vezes a gente não para para pensar é que o mesmo texto que diz fui moço agora sou velho que é o Salmo 37 25 porém jamais viu o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão ele diz no verso seguinte é sempre compassivo e empresta quem que é? o justo e a sua descendência será uma benção porque que os filhos do justo não vão ficar desamparados porque ele semeia na vida do necessitado ele está plantando e a sua descendência vai colhendo aquilo que ele plantou não é jogar para Deus fazer sozinho nós confiamos nele que tudo aquilo que ele falou seus princípios serão validados os resultados vão se manifestar mas isso não significa que a gente não tenha um elemento prático a fazer agora se você tem um fundo de reserva ótimo você só não precisa botar confiança nele a ponto de excluir Deus então eu creio que é possível gente que a gente consiga adaptar essas coisas o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo no capítulo 2 no verso 4 que o soldado em serviço não se embaraça com o negócio dessa vida que é se embaraçar e se prender daí a igreja começou a tirar a ideia que se é soldado se foi chamado para o ministério não pode ter negócio dessa vida não é o que a Bíblia está dizendo se você vai levar em consideração o que a Bíblia diz lá no livro de Atos no capítulo 18 de 1 a 5 você vai descobrir quando Paulo chega em Corinto ele se dedica durante uma temporada ao seu ofício como fabricante de tendas está construindo fabricando as tendas vendendo negociando Paulo fala várias vezes minhas mãos proveram o meu sustento mas a Bíblia diz quando Timóteo e o resto da equipe chega Paulo se dedicou integralmente a pregação da palavra porque agora tem a equipe que ajuda a dar manutenção no negócio que está botando pão na mesa e Paulo diz agora gerenciando isso eu posso me dedicar integralmente mas a igreja começou a desenvolver mentalidades como ou é uma coisa ou é outra deixa eu dizer uma coisa seu trabalho é tão santo quanto o meu ministério de tempo integral eu esperava um amém você é um embaixador de Deus aonde você está o seu cuidado com a casa na família é tão espiritual quanto o seu culto e a adoração a Deus na igreja a maneira como você se dedica ao seu trabalho deveria ter a mesma dedicação que quando você vai ofertar a Deus porque a Bíblia diz tudo quanto fizer diz façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens e se você olhar o contexto ele está dizendo que o servo tem que servir não o seu Senhor mas fazer como para Jesus você consegue imaginar se o nosso nível de produtividade dedicação excelência no trabalho fosse de todo o dia entrar e dizer tudo isso que eu vou fazer aqui é para Jesus a gente seria os melhores em tudo que nós fazemos gente agora qual o problema é que você vê hoje em dia empresários cristãos dizendo que não quer mais contratar empresários cristãos dizendo que não quer mais contratar empregado cristão porque abusam o irmãozinho está me dando ordem porque nós somos irmãos não aqui dentro sou seu padrão você é meu empregado e tem gente que assim em vez dele ser o que mais se dedica é o que mais folga e de repente nós temos algo que se torna contraproducente ao bom testemunho do Evangelho e ao que Deus planejou de nós então a gente precisa parar de separar demais o que é espiritual sacro de um lado o que é secular do outro e entender que há um equilíbrio e dá para manter a cabeça lá no céu mas o pé aqui no chão essas coisas não precisam ser contraditórias quando falamos da vinda de Jesus eu sempre digo para todo mundo eu preciso viver pronto no estado de prontidão como se ele fosse voltar a qualquer momento mas eu preciso trabalhar como se ele não viesse em nossa geração porque alguns começaram a dizer ah Jesus está voltando gente quando eu era adolescente então vamos voltar lá para a década de 80 a igreja falava pregava ensinava e cantava sobre a vinda de Jesus muito mais do que hoje e o assunto veio com tanta força que eu lembro que eu e outros amigos adolescentes a gente dizia assim ir para a faculdade para que? Jesus está voltando trabalhar para que? Jesus está voltando a única coisa que a gente não negociava era quando a gente dizia maranata vem senhor Jesus mas a gente dizia só espera a gente casar como se fosse possível você ter condições de casar sem estudar e trabalhar como é que vai sustentar a família depois? mas de alguma forma eu olho e falo poxa tem que dar um desconto é nos adolescentes com todo respeito aos presentes cabeça de vento quem não está maduro preparado agora o que eu não entendo é o camarada que já é adulto amadureceu e continua com a mesma cabeça e Jesus está voltando e não faz nada o apóstolo Paulo que foi o cara que pregou a vinda de Jesus que dizia nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o Salvador diz eu trabalhei mais do que todos os apóstolos então eu vivo no estado de prontidão ele volta a qualquer momento mas eu trabalho como se eu tivesse todo o tempo do mundo dizendo eu tenho que fazer o máximo antes que ele venha agora para alguns se você está falando da vinda de Jesus é porque não quer trabalhar e se está trabalhando é porque Jesus não vai voltar essas coisas não podem ser excludentes a gente precisa conseguir combiná-las trazer harmonia nisso tudo e eu vejo nos cristãos em geral uma inclinação aos extremos ou alguns se tornam muito mundanos ou exageradamente espiritualizados e a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio entre a mentalidade celestial focada naquilo que é do céu e o pragmatismo cristão com os pés no chão onde a gente esteja no mundo mas não seja do mundo onde a gente influencie mas não é influenciado e onde a vontade de Deus na oferta do plano de sacrifício Jesus se cumpra que é qual? que não apenas ele trate com a questão dos pecados mas nos livre desse sistema nós precisamos viver uma vida guardando-nos incontaminados de um sistema pecaminoso os crentes estão literais demais hoje em dia boa parte das discussões que as pessoas fazem isso aqui é pecado ou não é pecado? Paulo diz tudo me é listo mas nem tudo convém tem coisa que não é pecado mas não convém porque pode ser mal vista pode ser mal entendida há outros desdobramentos há uma macrovisão maior e quanto mais sintonizados nós estamos com o plano e o propósito de Deus acredito que de uma forma mais sábia diferenciada nós passamos a viver e eu quero te encorajar isso em nome de Jesus você recebe essa palavra? em nome de Jesus eu gostaria de orar com você pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos mais uma vez não só entendimento e compreensão espiritual mas a sabedoria do alto a aplicação prática e personalizada do teu espírito para que ajustes que são necessários possam ser feitos na nossa vida nós queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós viver a plenitude do que o Senhor tem ter um coração e uma mente tomado pelos céus norteado por aquilo que é o nosso verdadeiro lar vale lugar sem perder ó Deus a capacidade de entendimento prático e temos uma missão enquanto estamos de passagem aqui na terra de fazer desse lugar um pedaço dos céus onde o reino de Deus onde o reino dos céus se estabeleça se manifeste por meio de nós ajuda-nos Senhor a viver tudo aquilo que é espiritual sem negligenciar o pragmatismo dessa vida do cristianismo dia a dia como tua palavra fala viver a vida comum do lar nós queremos a Deus poder unificar essas coisas com devido equilíbrio somando todas essas orientações práticas também a toda exortação de cuidado nós suplicamos graça e favor para entender e reproduzir o seu modelo de maneira que o Senhor seja honrado glorificado e que nenhum de nós sabote aquilo que o Senhor tem para as nossas idas nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus amém Música